e aí rafael tudo bem querido tudo mais um dia trabalho rafael essa é uma mudinha de alface crespo alface crespo e colocando na mesa do consumidor tá certo e planta no olho daquele jeito acha que o caba só tem experiência com couve mas não é só com couve não domingo domingo eu vou pedir mais 10 tá e aí o que é o seu tá fazer isso e querendo que Professor Pedro, ensinando como plantar uma face. Professor Pedro, ensinando como plantar uma face. O jeito mais fácil que o meu pai ensinou, você viu? Faz a covinha aí, pronto? Faz a covinha e só... A raiz dele não sofre, sabe? Aprendi com o meu pai agora, viu? Não é jeito mais fácil. Estava sofrendo aqui, porque a terra está apilada, né? Ela está fofinha aí. Mas o meu pai me ensinou só chegar assim, ó. Isso. Aí está boa, a salagula está boa. Deixa eu correr para o meu gato. Está vendo? Experiência com os mais velhos, né? Isso aí. É a experiência. Ó. E eu sofrendo aqui, a primeira vez que ela está plantando aí. Rogério, que é a primeira vez plantando uma face. É a primeira vez. Melhor do que eu que já tenho um pouco de experiência. A esposa do Rafael, Rogério, que aqui ele está ensinando a plantar a face. E o sogrão também, né? É, já ensinou, agora vai embora. Agora vai. E o Alexandre aqui na couve. Alexandre, primeira vez plantando couve também? Quase apanhando, mas graças a Deus eu peguei as mães já era. Mas é a primeira vez que o senhor planta couve? Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Ó, temos aqui um agricultor novo aqui. Não pode plantar tudo junto não, senão ele morre. Sofoca, né? É, né? É. E agora também, nesse sol, né, Alexandre? A molda chega a estar murcha, né? Olha como fica. Jogar uma água nela aí. É, não. As pessoas já estão ali, assim que terminar aí já vai molhar. Já jogou uma água nela, está tudo certo. Bom. Vai estar na mesa do consumidor lá. Alexandre, e você trabalha na agricultura aí faz tempo? Não. Não? Três dias. Três dias? É, eu estou ajudando meu primo aí. Tá ajudando seu primo. Ah, você é primo do Rafael? É. Tá certo. E você fazia o que antes? Ajudando em geral. Ajudando em geral? Fosso, fosso, trabalho de tudo. Ah, é fazer de tudo um pouquinho. Você vê, Lino? Um pouquinho de tudo. Tá certo. E agora veio plantar uma couveira. É, né? Pra quem nunca plantou... Já tá ótimo. Não tem segredo, né? É, não tem nada, pô. Ah, tá vendo? Espaçamento, plantar. Chegou fio na terra, tá tudo certo. Eu falei brincadeira de criança. Ah. Isso aqui logo, logo já tá na mesa dos consumidores aí, ó. Em nome de Jesus. Tem couve pra comer. Ó, as mudinhas hoje tá bonita, ó. Ah. Mudinha de alface aqui. Ô, Rafa, tava plantando com seu pai ali a semana passada. Ô, bicho, mais umas mudinhas cansada, hein? Cansada. Putz, essas daí tá bonitinhas demais, pô. Essa tá, não tá? Tá boa. Que também a procura agora deve tá grande pra caramba. Os caras já... Vem de tudo lá. Sim. Eu sou um cara sortudo, né? É bom, uai. Olha aí, ó. A muda chegou pra mim, mas chegou uma muda boa. Boa. Que não tô sofrendo tanto igual você e pai sofrer a semana passada. Pois é, arrancava da bandeja e quebrava, pô. Entendeu? Esse daqui não, tô tendo nem dificuldade. É só chegar, puxar, ó. Ótimo. Já sai, ó. Facilmente, tá vendo? Aí, ó. E muda boa, bicho. Já colhi alface com 28 dias, pô. Já colhi alface com 28 dias? 28 dias. Pé grande, hein? Aí. Então... Esse aqui, 30 dias você vai tá colhendo. Ah, eu quero bater o ré. Se você colheu com 28, pelo menos com 25 eu quero colher. Tá bom, vamos lá. E o agronócio vai acompanhar você aí, né? Vamos superar essa... Essa marca da marca. Essa marca aí, né? Que foi falada pela sua pessoa. Por 28 dias? 28 dias. Esse aqui com 28 dias. Então vai vir daquele jeito. Pode crer. Estranhando. 25 dias nós tá aqui. Pronto. Você já mexeu muito com o terra aí então, Marco? Já, pô. Já mexi muito. Já gravei muito. Eita. Quanto tempo do trabalho já está aí? Mas você só não fica só por aqui. Tem outro lugar que você vai também, né? Tem. Eu gravo a região aqui do Alto Tietê todinha. Só com... 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 Em frente de câmera também. Porque fora o bicho fala, hein? Um negócio que eu gostei. Tem bastante bandeja hoje, hein? Tem. São mil pés hoje na Terra que eu vou colocar. Mil pés você vai contar? Semana que vem. Semana que vem mais mil. E dá nesses canteiros aqui, Rafa? Dá. Dá, né? Vai dar sim. Tem bastante canteiro. Tudo olho, hein? Olha. Tem muita paciência. Vou furando, vou colocando. O importante é concluir o dia. Tee. 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 Hein. Finalizei mais uma Agora vamos pegar mais outra Mais 200 Vamos lá O serviço não para Não para né Rafa Não para não Não para não Não para não Obrigado Perfeccionista viu Pois é Só porque trabalha em chacra de qualquer jeito não Não para não . . . A CIDADE NO BRASIL Tô pulando um buraco seu aqui ó Aí aqui Quando o alface crescer, ele vai virar grandão Aí pra ele virar grandão, ele vai ter que ter espaço pra espalhar, né? Ele vai ter até um... 40 reais ou um... Pode ser muito pertinho, que eu tô pulando um dedo seu que segurou, eu tô pulando um... Vai aqui pra você ver, ó O alface não cresça, não vai? Tá, ela tá ruim, mãe Tá fazendo muito buraco aí Ah, de dois assim dá pra fazer Sim, mas eu tô mostrando pra ele que... Ele tá fazendo certo de um jeito e fazendo outro buraco ali É que essas mudinhas são bem sensíveis, se você quebrar ela ela... Vou furar aqui, você só fura um aqui Entendeu? Ó, segue a linha Deixa eu arrumei Plantando não deixa ela sair desse só quente, amigo Ah, é? Só é? Que aí você tá fazendo... Fizou um chapéu, rapaz Dois eu ponho... Que eu alocaço Eu caio e o cabelo... É, rapaz É? Tá bom careca Já pirou Já pirou, até Já pirou, até Já pirou, até Não tem juízo Não tem juízo Não tem juízo É, tá bom É, tá bom É, tá bom É, tá bom Nós fizemos as contas ali atrás são oito bandejas São oito bandejas Mil e seiscentos pés Mil e seiscentos pés É alface demais, bicho É alface demais E outra, eu falo pra você, terça-feira tem mais muda na terra também Ai? Mais mil e seiscentos Mais mil e seiscentos Porque eu... Eu vendo bastante alface, né? Alface sai bastante Sai bastante Então... Eu vendo aí por dia Pé de alface por dia Tá saindo hoje Hoje tá saindo cento e cinquenta pé Cento e cinquenta pé por dia, Rafa Cento e cinquenta pé Isso pra um cliente só Pra um cliente só? Pra um cliente só Rapaz Mas assim... Concluindo com os outros que eu tenho Chega a trezentos pés por dia Trezentos pés por dia Rafa, então tem que plantar bastante Domingo a domingo Tem que plantar bastante Domingo a domingo Tá certo, Rafa É assim É que senão é rápido Senão ele não vai aprender nunca É lanchonete, né? Uhum Já vindo um pouquinho mais caro Porque vai do lavado, né? Tipo... Tipo... Eu vendo aí a dois reais do pé Tinha lavadinho Entendeu? É Não é fácil ouvir o que tá falando agora Ah, ele tá dando um buraquinho Até que não é tudo aqui E se não esforçando Óm... Aqui Será que a terceira O problema é que o avanço Isso é só isso Não é? A gente vai a manhã Encerrar É uma maneira tirada da mesma coisa, e quando ele tiver, a gente vai subir e isso. Preciso olhando o Mateus e implantar a face. Preciso olhando o Mateus e implantar a face. Aí, estou plantando já. Qual é o negócio aí? Passar no Brasil? Ah, já aprendi a pegar um jeito já. Só volto para aprender a fazer os buraquinhos longe do outro. Esse é o buraco dele. Não estou ruim na porta não. É só hoje só que está pronto? É, posso te afastar aqui. Manda que atrai, não é? É um caralho. Então tô com muito quieta, não? Tem um olhando o outro lado. Tô com? Tem um olhando a volta. Tô com todo e você. Tem um olhando. Tem um olhando. Tô com com esse que é outro lado? A gente já gosta de tacar a mão na terra, não tá nem vendo? Vai que vai. 1796, 1797, 1798, não deu? Não deu 1800 não, hein? 1799, foi eu que errei a conta. Aí, é o último aqui. Foi o último. Aí, Rafa, rapidão. Trabalho em equipe é bom, hein? Trabalho em equipe é muito bom. Tadinho do Pedro fica aí, né? Mal tempão. Tá feito. Tá feito, tá concluído o serviço. Tadinho do Pedro. Foi. Foi. Agora foi. Eita, meu Deus. Foi. 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 Foi.